Porque agora chega a hora, junto aqui com o Mário Godóide, a gente fazer essa brincadeira que a gente propôs aqui entre nós, pra ver quem foi melhor de 83 a 2017, 83, 95 e 2017, quem foi melhor a seleção do Grêmio do Tri da América. E o porquê a gente vai fazer isso exatamente hoje, meu querido Edu Andriotti? Por quê? Por quê? Tu que tem explicação. Porque, como você sabe, hoje se comemora a independência do Brasil. Você vê que tem uma lógica aí. E por que o nome deste torneio continental chama-se Libertadores da América? Porque é uma homenagem aos grandes libertadores da América. Aqueles grandes líderes que tiraram os países latino-americanos dos poderes, os europeus, os espanhóis, portugueses and holandeses. Isso, foi algo que eu me esqueci. Então, como a independência do Brasil, o Brasil teve a independência de Portugal, Libertadores da América, junta tudo. Deu nisso. Perfeito. A independência do Brasil foi um 7-1 a full. Vamos lá, então. Vamos pegar as três escalações dos times do Grêmio campeões da Libertadores da América. 8-3-9-5-2017. E a gente vai debater. A gente vai discutir aqui quem foi melhor dos três times. Depois, no final, o professor passa a escalação. Pode ser? Eu quero aproveitar também para mandar um abraço. Ah, o show do Maguila agora, vai. Não, não, não. Para mandar um abraço para quem nos inspirou a fazer as brincadeiras também, sabe? Ah, sim. Porque a gente se diverte aqui também. Um abraço, Celso Portioli. Um abraço, Celso Portioli. Um abraço para dois perfis que me inspiraram também nessa brincadeira. Primeiro é o 2 na linha, 1 no gol do Instagram. E eles fazem isso todos os dias e a gente gosta de brincar. Uma grande brincadeira das nossas tardes. E também eu acredito nisso, o futebol, que também faz isso bastante lá no seu Instagram e nos inspirou e a gente vai brincar hoje e é bem legal. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos começar. Vamos começar por onde se começa. Vamos começar pelo goleiro. Já que é uma galera. Cholo pela janela. Já que é uma galera fazendo aqui uma trilha sonora. Tá, para o goleiro de inferno. Vamos lá. Tocar um tijolo pela janela. Vai lá, vai lá. Gol. No gol. 2017, quem era o goleiro? Marcelo Groi. Marcelo Groi. 95, quem era o goleiro? Derley de Deus. 83, que era o goleiro? Mazaropi. E aí? E agora, quem é o melhor goleiro? Mazaropi, Derley ou Marcelo Groi. Eu quero que o pessoal coloque no chat. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Vai comentando. Vai comentando que eu vou pegar aí o voto de vocês. A gente tem na mesa aqui três, quatro votos aqui na mesa, tá? Quatro votos aqui na mesa. E o de você seria o quinto voto aqui para a gente poder ver quem é que é o melhor desses três goleiros aí. Começa por ti, professor. Vai lá. E aí? Pois é. O meu voto, cara, eu vou ficar com o Derley, é. Olha só. Daí eu vou dizer uma coisa. Argumente. O meu... Não. Assim, ó. O Derley, ele faz parte da minha infância enquanto gremista. Aham. Só que eu nunca tive um grande carinho, assim, pelo Derley, sabe por quê? Porque o meu pai é colorado e minha mãe também. E aqui em Porto Alegre só tenho eu, meu pai e minha mãe e eles são colorados. E eu sou gremista. Eu escolhi ser gremista por causa do time de 95 também, por causa... E aí eu sou criado com os meus pais dizendo que o Derley é um marginal. Por causa das questões de briga, dele ser um pouco... Por isso que o Derley é legal. E aí eu sou criado com o Derley sendo um marginal. E daí eu fui descobrir que ele era muito legal depois, assim, então. Sim, sim, sim. Depois de mais crescido eu fiquei, não, o cara era tribom e tal. Mas na minha infância a primeira imagem que eu tinha era do Derley mais agressivo, assim, por causa disso. E por isso que é legal. Quanto mais odiado pelo rival, melhor o cara é. Edu, e aí? Isso é uma desgraça. O cara diz, ai, não, eu gosto, eu respeito. Ele é do time rival, mas eu respeito. Ele, pô, cara, então tu não é ídolo, velho. Entendeu? O negócio é tu xingar, rapaz, é um bolo. Vem o Marcelo Grói da igreja, sai fora. Calma, vai, tá aí, velho. Sai fora. Como é que é teu voto? É, o Marcelo Grói, eu tô mordido com essa tua saída aí que eu sei direitinho como é que foi, hein. Deixa eu dar essa barbada aí. É, te aguentei 10 anos tomando frango aí pra tu sair desse jeito. E o voto? Pra tu sair desse jeito. E o voto? Vocês não sabem o que é o Marcelo Grói ficou uns 10 anos jogando nível Paulo Vítor no Grêmio, se vocês não sabem. E o voto? Acho que é exagerado. Agora não é. Paulo Vítor não. Não é, não é. Paulo Vítor não. Agora arranjei confusão com todo mundo. Agora. Pai, cara. Agora, uai. Derley. Derley. Eu ficaria com Derley, mas, rapaz, o Derley é... É por isso que o professor falou, o Derley irritava os colorados. Isso aí é fantástico. É bom, eu vou de Dundan. Perfeito. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui, ó. Depois que eu quero voto do nosso querido Mário Godoy. Deixa eu ver. Derley, 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 Mazaropi, Grói, Derley. Grói, Mazaropi, Derley, Derley, Mazaropi, Maza, Derley. O Maza era muito irado. Grói. O Maza joga. Acho que o Derley tem mais votos aqui, ó. Acho que o Derley tem mais votos aqui. O Mazaropi fazia... O Grêmio metia um gol, ele dava uns carrinhos de joelho assim, virando pra torcida. Muito Maza. O Maza era muito legal. Eu quero dar um voto para ele. Campeão do mundo. Primeiro, Maza. Grande Maza. Maza era muito Maza. Eu me senti muito feliz no dia que a gente conseguiu entrevistar o Mazaropi aqui. E ele foi um querido. Vamos trazer o Maza de novo? Vamos, cara. Vamos trazer o Maza de novo. O Maza é um querido, cara. Um querido. Então eu voto no Mazaropi. Meu voto tá no Mazaropi. Mário Godoy. Tá me olhando na cara de mal. Com cara de mal aqui, cara. Com cara de pouco. Pouquíssimos amigos. Os bastidores não são os melhores. É. Tá bom. Quem são os três goleiros? Os goleiros campeões da América. Derlei, Marcelo Groi. Mazaropi e Derlei. Cada um tem uma característica, né, cara? Pô, o Maza não era um goleiro alto, né? Não. Não era um goleiro alto e era um pegador de pênalti, né? Tem uma história linda, né? Campeão do mundo. Mas é que eu não vi o Mazaropi. Mas é que eu não vi o Mazaropi. Eu vi ele jogar, óbvio, né? Porque em 39 eu tava lá no estádio. Mas, tipo, eu não vi como eu vi o Derlei. Mário Godoy olhou o Mazaropi e disse, esse guri vai ser bom. É. Esse vai dar bom. Esse vai dar bom. 90 promete. 90 promete. Vai estar na Copa do Mundo. Cara, então acompanhar como eu acompanhei o Derlei e o Groi, obviamente, que é o que tá em pauta, o meu coração bate pro Derlei. Não adianta, né, cara? Bate pro Derlei. Toda a história da trajetória de 94 em diante, não tem como, cara. Não tem jeito. E o Duro tava ali na zoeira, mas uma zoeira que é verdade, cara. O Groi demorou demais pra assumir. E quando jogava, cara, ninguém tinha confiança. A transição de mamar para Marcelo Groi demorou muito. Ninguém tinha confiança. A verdade tem que ser dita. Porque não vai... E isso que... O passado do Groi antes de 2016 não vai apagar o que ele ganhou no Grêmio. E ele tá na história eternizado e mortal. Beleza. Mas é que o Groi, cara, tem 10 anos de incerteza no Grêmio, cara. E o Grêmio segurou ele 10 anos. Aliás, aliás, não. Só um pouquinho. Quantos goleiros passaram, velho? Eu acho que a única injustiça cometida com o Mamá foi quando contrataram o Dida. Que daí ele fez um baita do Campeonato Brasileiro. Tá aí, ok. Mas antes disso... Inclusive, o Marcelo Groi, o jogo redentor do Marcelo Groi, o jogo da virada de chave do Marcelo Groi. Dessa virada de chave, exatamente, que ele toma um frangaço. E daí não tinha mais... Manteiga na luva. Por que o Marcelo Groi ia embora se o Grêmio não cai para o Atlético Paranaense? Porque não tinha mais clima no Grêmio para ele de tanto que ele entregava. E vem de dois jogos emblemáticos na Libertadores de 2016 contra o Rosário, né, cara? Sim. Emblemático. Não que a culpa da derrota tenha passado 100% pelo Groi, não. Porque na nossa saga também bateu biela. No Grêmio não foi bem. Mas é que daí, velho... Se tu tem um goleiro que faz os milagres que ele mesmo fez até na Libertadores de 2017... Cara, ele já teria... Era outro patamar, né? Era outra crítica, né? Outra dissertação de tese. Era abraço curto, né? Acontece que o primeiro semestre dele foi terrível. E era para culminar a saída dele, aquele empate, aquela derrota, né? Até então, para o Atlético Paranaense. E acabou, né? Deu tudo que deu. Aí o resto é história. Mas assim, eu... A minha história, como torcedor do Grêmio, lembrando do Derley, eu só tenho coisa muito positiva do Derley. Porque eu vejo o Derley chegar no Grêmio como titular ali, 94, 95, 96, 97, 98. Só não joga quando estava machucado e machucou muito pouco. Ou porque tomou o cartão vermelho, porque ele gostava de um enrosco. Uma confusão. Mas é um cara que ficou 10 anos de titular do Grêmio, praticamente, porque teve muito mais saldo positivo do que negativo. O Grói é o contrário. Ele teve muito mais negativo até virar a chave dele na metade do ano para o final de 2016. E a saída do Marcelo Grói também, né? Ah, cara, mas daí... Ô, do duro. Aí, cara, é tipo assim, ó... Deu M lá, saiu e tal, mas se for falar da história do cara, a história do cara é muito bonita em 2016, 17, 18. Depois disso, já era. Só que então é muito mais negativo, né? O passado. Marcelo Grói, motorista de Kombi. Olha só, um dos grandes... Assim, curta. Chegou uma época que ele chegou a ser o melhor goleiro de braço curto do mundo inteiro. E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre da 1h30 até as 12h30. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal. . . . . . . . concert . . . . . Legenda por Sônia Ruberti